De volta com o cenário político, nesta quarta-feira, a última quarta-feira do ano, estamos recebendo aqui o secretário Gustavo Rosado Coelho, que está trazendo informações sobre a infraestrutura do Rio Grande do Norte. O secretário está fazendo um balanço aqui dos quatro anos da gestão Fátima Bezerra, dos primeiros quatro anos, a primeira gestão, vem aí um segundo mandato. Você de casa participa, manda sua pergunta, tem aí nossas redes sociais, tem o nosso WhatsApp totalmente liberado para a sua interação nesta quarta-feira. Seguindo aqui com o nosso programa, tem informação, o ano de 2023 vai começar com mudanças nas secretarias municipais de Mossoró. Existe uma expectativa que as nomeações sejam publicadas amanhã. O ano de 2023 deve começar com mudanças na prefeitura municipal de Mossoró. Isso porque, informação já confirmada pelo prefeito Alisson Bezerra, a partir de 2023, as administrações de algumas secretarias devem mudar. Pelo menos sete secretarias das dezoito que administram a cidade de Mossoró devem ter novos nomes a partir de 2023. A informação foi confirmada pelo prefeito Alisson Bezerra, mas os nomes, a maioria dos nomes ainda são desconhecidos. Apenas um nome, até o momento, foi confirmado pela prefeitura. E duas pastas a gente já tem informação de que sofrerão mudanças. A pasta do esporte, por exemplo, deve sair o ex-jogador de futebol, Júnior Xavier, e a pasta de cultura, que o Etevaldo Almeida deve deixar e outro nome deve assumir. O prefeito Alisson Bezerra informou que deve anunciar alguns nomes já na quinta-feira, pode anunciar esses nomes na quinta-feira, dia 29. Isso porque algumas negociações, algumas conversas ainda seguem nos bastidores. Entre os nomes, aliás, o único nome confirmado que a gente já tem é o nome bem conhecido aqui da TCM. A jornalista Larissa Maciel foi convidada para assumir a secretaria de esporte e aceitou o desafio. A partir de 2023, ela deve comandar a parte de esporte aqui na cidade de Mossoró. A Larissa Maciel tem 27 anos, é jornalista do grupo TCM. Desde o ano de 2019, já na casa há algum tempo, é bastante conhecida pelo seu trabalho jornalístico dentro do esporte, tem livro na área, é uma das pioneiras aqui no estado em comentar o futebol na TV e no rádio e deve assumir esse compromisso, esse desafio a partir de 2023 na Secretaria de Esporte de Mossoró. A gente segue acompanhando, algumas conversas seguem nos bastidores, como eu já falei. Há também a informação de que o prefeito pode revelar esses nomes a partir de amanhã, dia 29, a partir de quinta-feira. E claro, assim que o prefeito trouxer esses nomes, assim que esses nomes forem divulgados, você acompanha tudo aqui na tela da TCM. O prefeito também já conversou com alguns órgãos de imprensa, disse que as mudanças não estão relacionadas a insatisfações, não existe insatisfação, pelo menos é o que garante o prefeito, apenas quer dar um gás, faz parte dessa mudança, quer dar um gás na administração para esses próximos dois anos e a gente segue acompanhando tudo isso. E assim que os nomes forem revelados, você acompanha aqui na tela do TCM. Volto com vocês no estúdio. Eu conversei com o prefeito Alisson Bezerra na manhã de hoje e ele confirmou exatamente isso, que serão pelo menos sete mudanças de 18 secretarias aqui do município de Mossoró. São mudanças que são pontuais. Ele disse que é para, justamente, reforçando isso que disse aí a Oliva C, para oxigenar a gestão. Então, existe ali uma mudança certa na cultura, vai sair o Etevaldo. No esporte, sai Júnior Xavier, entra Larissa, nossa colega aqui da TCM, Larissa Maciel, ela é jornalista esportiva, tem uma atuação bem importante aqui na cidade, conhece o esporte, ela entende muito sobre essa área, foi convidada e aí foi, na verdade, convocada para assumir esta secretaria que também precisa de muito cuidado, não só aqui na zona urbana, mas também na zona rural. Então, é um grande desafio aí para Larissa Maciel, a quem a gente deseja boa sorte e aguarda aqui Larissa no cenário político para falar também sobre essas políticas públicas voltadas para o esporte de Mossoró e também para a juventude. No próximo bloco, a gente traz mudanças no secretariado estadual. Se aqui em Mossoró, sete vão mudar, novos nomes e outros vão ser reposicionados, segundo o prefeito confirmou hoje pela manhã quando eu conversei com ele. Então, vamos aguardar, porque já tem nomeação no JOM, jornal oficial de Mossoró, amanhã, quinta-feira, e essas mudanças vão acontecer já de amanhã até o iniciozinho do mês de janeiro. Vamos voltar à nossa conversa aqui com Gustavo Rosado Coelho, que é o secretário estadual de Infraestrutura. Secretário, o senhor falava no bloco anterior sobre avaliação dos quatro anos. Antes de a gente partir para o Hospital da Mulher e aeroporto, estradas, realmente algo que foi muito reclamado, não só nas grandes cidades ou RNs que cortam grandes cidades, mas no interior do Estado, principalmente. Qual foi a atuação do governo do início do mandato e agora no final? Como é que o senhor faz esse comparativo? Bom, Núvio, a infraestrutura rodoviária, que é o principal meio de transporte do nosso Estado, do Brasil, na verdade, sem dúvida nenhuma, tem um passivo de correções muito sério. Muito sério, muito histórico, muito crônico. Nós temos hoje aproximadamente 3.300 quilômetros de rodovias. Desses 3.300 quilômetros, nós temos aí algo em torno de 30%, que são considerados como bons ou ótimos. E em torno de 10% a 15% regular, e os demais, na verdade, precisando de atenção. O que é que o governo da professora Fátima fez? Nós fizemos um levantamento, um diagnóstico da situação dessas estradas, fizemos um levantamento do tipo de serviço, qual a tipologia de correção que precisaríamos aplicar, e daí começamos a trabalhar. Fizemos a operação tapa-buraco durante os quatro anos, fizemos um programa de restauração de pequenos trechos ao longo do ano de 2021, onde foram aplicados mais de 60 milhões de reais, e mais 50 na área de conservação, algo em torno de 110 milhões. Levando, na verdade, a uma melhoria de algumas áreas, e também programando para que outras possam receber intervenções que venham a responder por essas correções. Temos que registrar também diversas implantações que foram feitas e restaurações muito significativas, como, por exemplo, a RN-233, que é um RN muito importante do Estado, que liga a BR-304 à BR-226, BR-304 à altura de Açú, até Triunfo Potiguar, na 226, passando por Paraú. Ela interliga aí todo o Médio Oeste ao Alto Oeste, então, atendendo uma população de 400 mil pessoas aproximadamente. E, além disso, a operação da Operação Tapa Buracos, que nós fizemos, inclusive, durante o ano de 2022, com quatro turmas em cada um dos sete distritos do Estado. Certamente que muito tem que se fazer, e planos foram elaborados para isso. Nós fizemos agora, acabamos de receber 36 projetos para fazer implantações novas, restaurações, recuperações, manutenção e simples conservações também em algumas rodovias. Aqui na nossa região, por exemplo, duas rodovias vão ter uma atenção muito especial, que é a R-117, que liga Mossoró a Governador de Sé e Governador de Sé a Caraúbas. E a que liga Mossoró a Baraúna, R-N-015, e Baraúna até o limite com o Ceará. Então, aqui nessa região, nós teremos aqui, foram de um estudo que nós fizemos, que a gente chama, foi uma consultoria para manutenção proativa, essas duas estradas foram consideradas como aquelas críticas que precisariam de melhorias. E assim fizemos em todos os distritos do Rio Grande do Norte. Então, planos e projetos hoje nós temos para atuar em todas as regiões do Estado. E o Governo do Estado, na verdade, vai precisar fazer aí um investimento alto para que a gente possa, na verdade, dotar a nossa infraestrutura rodoviária de condições satisfatórias. Acredito que, inclusive, tem sido um discurso da Governadora Fátima, que é um dos focos da sua gestão, da sua segunda gestão. E acredito nisso porque, na verdade, temos esse conjunto de projetos já elaborados. Um plano integrado de logística e transportes também em finalização, onde a gente pensa também em outros modais, quer dizer, o modal ferroviário para atender algumas áreas. Melhoria, por exemplo, do aeroporto de Mossoró e integração com o aeroporto de Natal também, com o nosso sistema rodoviário. E também o estudo que foi feito para a construção de um novo porto marítimo aqui na costa do Rio Grande do Norte, atendendo, por exemplo, não só a questão das riquezas que nós produzimos aqui, mas também a indústria de produção de energia eólica com base offshore, no mar. Então, seria um porto indústria, será, na verdade, um porto indústria que vai fazer frente a tudo isso. Todos esses planos integrados em um plano de logística e transportes, para que, na verdade, possa se buscar recursos, e isso de forma sustentável e sólida, porque você vai ter a concretude da necessidade de cada um desses modais. Na infraestrutura rodoviária, voltando aqui um pouquinho, a governadora tem pretensões de anunciar muito em breve um programa dessas intervenções. Ela vai iniciar, ela me declarou que pretende iniciar, tão logo seja possível ela captar recursos, que está em busca já, para que ela possa começar, na verdade, essa intervenção que deverá ser muito grande. É impossível a gente falar de estradas e não citar a BR-304. Apesar de ser responsabilidade do governo federal, é também algo de preocupação do governo estadual. O que o senhor espera que aconteça nesses próximos quatro anos quanto à BR-304? Em 10 de abril de 2019, a primeira audiência que a governadora teve com o então ministro Assis de Freitas, ministro da infraestrutura do governo federal, nós levamos uma pauta, nós elaboramos uma pauta, a governadora apresentou essa pauta, o número um era a duplicação da BR-304. Isso é uma preocupação, porque lá é o principal eixo rodoviário do estado do Rio Grande do Norte, liga leste a oeste, e também permite, na verdade, que distribua radialmente em todas as rodovias estaduais. Ela tem uma importância capital para o estado. E essa duplicação, hoje, inclusive, eu passei por ela e a quantidade de veículos e veículos de carga que hoje frequentam, que hoje circulam por essa rodovia, é muito, muito importante. Já é muito, muito além da capacidade dessa rodovia. Então, assim, o governo federal só tem 1.400 quilômetros de rodovias no estado do Rio Grande do Norte. É uma das menores taxas de rodovias em estados, rodovias federais em estados. Então, eu acho que o governo federal tem, sim, que compensar esse tempo que o estado recebeu poucos investimentos na área de infraestrutura rodoviária e trazendo melhorias. Eu acho que elegendo aí a BR-304, duplicação da BR-304 como fundamental, mas tem muitas outras. Aqui, a 110, que é aqui que liga Mossoró, Areia Branca, por exemplo, inclusive, o trecho urbano dessa rodovia precisa de melhorias muito importantes. A 405, a 406, todas elas são rodovias que precisam de muita intervenção, de melhorias, duplicação, etc. A própria 226, que liga Natal ao Ceridó, ela hoje também é uma rodovia absolutamente saturada. Ela precisa de melhorias, de alargamento. Ela precisa, pelo menos, de alargamento e acostamento para que ela possa, na verdade, responder como uma rodovia federal. Então, o que eu posso dizer é que a expectativa é muito grande. Há um alinhamento político da governadora com o futuro governo e imagino que a governadora vai brigar, vai lutar muito para que a gente possa conseguir mais recursos e melhoria na infraestrutura rodoviária no nível federal. Porque melhorando o federal, há um impacto também muito positivo no estadual. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, a gente fala sobre Hospital da Mulher. Hospital da Mulher. Hospital da Mulher. Hospital da Mulher.